Na sua preparação para concurso, aliás, na nossa vida, nós temos que ter referências. Nós precisamos ter pessoas que nós vamos ouvir. Só que é aí que tá. Muitas vezes a gente erra em escolher essas pessoas. A gente escolhe pessoas erradas. Então a gente escuta pessoas que não sabem o que estão falando, pessoas que estão falando coisa errada. Então, um grande erro que eu percebo, concurseiro, é que muitas vezes vocês escolhem as referências erradas. Existem dois tipos de pessoas que vocês devem ter muito cuidado. Então vamos lá. Primeiro tipo de pessoa. Presta muita atenção. Anota aí e depois eu quero que você coloque nos comentários se você já teve contato com uma pessoa que é desse tipo. Então, primeiro tipo de pessoa. É aquela pessoa que se acha dona da verdade. Você fala pra ela que tá fazendo uma coisa, ela fala que não. Tá errado, você tem que fazer do jeito dela. Ela é a dona da verdade. Ela sabe de tudo. Só o jeito dela tá certo. Então, esse tipo de pessoa, cara, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Principalmente se essa pessoa não tem resultado na vida. Então, por exemplo, é muito comum você encontrar na internet pessoas falando de educação financeira e o cara tá endividado. Como que o cara não conseguiu um puto na vida e ele tá querendo ensinar você a lidar com o seu dinheiro? Como que o cara nunca conseguiu nada quando a gente fala de concurso público e ele quer ensinar você a estudar? Então, muito cuidado com esse tipo de pessoa. Pessoas que se acham as donas, as donas da verdade. Elas não têm humildade nenhuma pra aprender. Elas só querem ensinar. Então, muito cuidado com isso. O segundo tipo de pessoa, cara, é a pessoa... Fala pra mim se você já teve alguém na sua vida que foi desse segundo tipo aqui também. É a pessoa que sempre quer te colocar pra baixo. Não importa. Ela sempre quer desviar você do seu caminho. É muito comum você ter um parente que fala pra você Ah, não. Você tá estudando demais. Vai fazer outra coisa, menino. Ah, você tem que arrumar um trabalho. Ou então, ah, isso aí não tem futuro, não. Vai fazer outra coisa. Vai fazer uma faculdade. Ele não sabe, ele não tem a menor noção do que você tá fazendo na sua vida. Mas ele quer porque quer porque quer ele colocar pra baixo. E isso tem muitos motivos, tá? Pode ser que a pessoa seja uma pessoa frustrada e não queira que você atinja aquilo que ela queria ter atingido um dia na vida. Pode ser que simplesmente ela seja uma pessoa ignorante mesmo. E esteja falando algo que ela não entende porque ela é ignorante mesmo. Então, muito cuidado com esses dois tipos de pessoas. Cuidado com as pessoas que você escuta. Escolha muito bem as suas referências. Tenente, beleza. Mas quem devem ser as minhas referências? Quem eu devo escutar? Você deve escutar pessoas, primeiro, que já fizeram aquilo que você quer fazer. Então, cara, eu quero passar num concurso. Então eu vou escutar uma pessoa que tem experiência nisso. Um cara que já passou, um cara que realmente tá estudando sério já há um bom tempo. Eu não vou escutar um bizu de um cara que começou a estudar duas semanas atrás e acha que é o dono da verdade. Então escute pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. E o segundo tipo de pessoas que você deve escutar são as pessoas que são autoridade no assunto. Então, por exemplo, muitas vezes tem um professor que o cara não passou num concurso, só que ele é uma autoridade na área de educação. Então você tem que ouvir essas pessoas. O professor do seu colégio que muitas vezes fica lá tentando colocar coisa boa na sua cabeça e você não ouve o cara. São essas pessoas, pessoas realmente bem intencionadas. Se você parar pra pensar, você vai ver que na sua vida tem um monte de gente bem intencionada, querendo te colocar no bom caminho. Comece a ouvir essas pessoas e aos poucos vá selecionando. Vá fazendo um filtro de quem são as referências, de quem realmente você vai escutar na sua vida. Então muito cuidado com as referências pra que você não ouça pessoas erradas no seu caminho.